Flamengo aproveita as sequências de vitórias e o De La Cruz está fazendo alguns comentários e o time obviamente já pensando na decisão contra o Atlético Mineiro. Time comandado pelo Krakenel vai ter o furacão agora no Brasileiro, mas na sequência é o primeiro jogo das quartas de final diante do Galo. Teremos uma partida contra o Peixe e a partida de volta irmão, é a nossa chance de voltar a uma semifinal de Copa América Libertadores lindona, bonitona. Enquanto isso o moleque Neo está com o apelido de o oitavo rei de Roma e o moleque precisa subir o overall né, a gente já está estagnado em 81 há um bom tempo, mas pelo gráfico a qualquer momento a gente pode evoluir. Vamos lá então rapaziada, quem está curtindo a série já metralha esse botão do like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro do canal por apenas 1,99, você terá acesso a todos os novos vídeos com antecedência. E são muitos vídeos mesmo, tem vários episódios aí já do Krakenel gravadinhos prontos para vocês assistirem. E para a galera que sempre curte e pergunta, talvez não saiba, esse é o Gogol's Patch, é a versão mais atualizada do melhor patch já feito da história e o link dele está na descrição. E são quase mil estádios, mais de 15 mil faces e muitas coisas extras como a Master League Pro que é toda desenhada em cima do time que você escolher. Dá uma ligada e bora lá para o vídeo. Autoriza o árbitro de olho na missão, o Krakenel não pode se lesionar né, ele já está com uma fratura no nariz, tomou uma ajoelhada aí nos últimos episódios, mas está dando para a gente jogar de máscara. Tem bola ali no Bruno Henrique, é caixa é gol do Mengão, saída equivocada né, deu um vacilo danado o time do Furacão, saca só. Foram para bater para frente, deram de graça, a gente já encaixou contra-ataque, teve um jogador aí deles que escorregou no gramado molhado com essa qualidade em 4K, olha que impressionante. À medida que você vai correndo, vai fazendo o som da água e também o desenho dela. Mais uma troca de passes, moleque Nel de primeira tabelou, recebeu, preparou, bateu. Forte né, encheu o pé. Se bora time tem lançamento ali para o Wesley, meteu bola na área de cabeça o Bruno Henrique. Bora tentar fazer o nosso gol cruzamento, o goleiro dá um tapa, a defesa ali deles tira e ninguém do Flamengo para pegar esse rebote. Tem bola sobrando aí para o moleque Nel, tentou o passe e não consegue. Vai sobrar com a gente aí mano, briga por essa bola, pressiona aí na saída, vai segurando eles que a gente vai vencendo por 1x0. Não foi uma boa partida, mas era jogo fora de casa e a gente conquista aí 3 pontos importantíssimos. O Amazonas venceu, olha só mano, um tempão que eles não venciam e o Bragantino segue na liderança, nada de tropeçarem. Rapaziada, o moleque Nel se lesionou hein, a gente ficou fora dessa primeira partida aí das quartas de final. Vamos ver o resultado, Krakenel fora de novo, o Flamengo venceu por 1x0. Fora desse jogo aí do Brasileiro contra o Santos e vencemos por 1x0. Cadê o Bragantino? Tomou 4 do Bahia moleque, assumimos a liderança do Brasileirão. Só vamos então rapaziada, Arena MRV, a gente joga por um empate como eu disse. Krakenel voltando aí de lesão, vamos ver como vai se comportar o time do Galo, né? Provavelmente eles vão arriscar muito e isso pode ser bom pra gente aqui no ataque. Se liga que os caras já tem a primeira boa chance, lançamento pro Paulinho. O Hulk tá esperando, o Paulinho não toca, bate e faz. Bate e guarda, mano. O Galo empata, o agregado aí logo no início. Vai ser difícil segurar a pressão dos caras agora nesse caldeirão. Tem jogada, Krakenel aparece e pediu essa bola, mas não chega. Vai voltando com o Flamengo, encosta Kraken, pede essa garoto. Vamos, chama na tabela. Passa errado, volta ali. Errado nada, né? Foi só atrás, olha o moleque, solta a bomba de perna direita. Foi um bom chute, cara. Olha só. Dava pra ter caprichado? Dava, né? Mas a perna direita não é a melhor dele. Lateral batido pro Ayrton. Escorou pra quem, Ayrton? Lá na frente. Vem Krakenel pra buscar essa no carrinho, não deu. Ainda tá comengão. Delacruz pro Kraken. Olhou pro meio, tentou no Pedroca. Hum, tá difícil, hein, velho. Vamos voltar pra nossa posição aqui. Flamengo toca. Delacruz, Krakenel, Ayrton. Ayrton na defesa. Mais uma do Flamengo. E tamo pegando toda a segunda bola. Tem jogado, o Pedro tá passando. O Krakenel vem chegando. Mas o cruzamento é horroroso. A gente tá pegando aí na definição da jogada. Vindo o primeiro tempo, os caras vão aí pro túnel de acesso. Mas olha que maneiro o mosaico ali do galo, hein. E olha o túnel, os caras conversando. É, jogada no segundo tempo, tem moleque Krakenel. Tentou a finta ali, saiu catando o Cavaco. Não achou, foi nada. Volta com o Arrasca. Dele pro Kraken. Bora, Krakenel. Boa enfiada de bola pro Ayrton. O time flui, a jogada é essa. Vem cruzamento, passou, Krakenel! Não tá valendo. Cara, a gente tava um pezinho ali à frente. Krakenel fazendo o gol do empate. Mas não adiantou em nada. O Bandeirinha acabou com a nossa festa. E tá ficando dramático. Porque o tempo vai passando. Por enquanto tá dando prorrogação. Aqui o galo vem. Aliás, não tem prorrogação, né. Vai direto pros pênaltis. O Hulk teve essa chance. Danadinho, o Neu vem passando. O Flamengo ali vai tentando. Pode ser um cruzamento na moral pro garoto. Subiu, zagueirão na sobra. Pedro! Espalma! Tá de casa. Mano, volta, volta, volta. É tua, Krakenel. Ajeita, bate, bate, trava. Volta Ayrton. Bate também. Defendeu. Pedro! Pedro! Finalmente, mano! É gol do Flamengo! Bota a bola na rede. Pedroca! Do Flamengo! Caraca, mano! Deu de tudo pra essa bola não ir pra rede. A gente tentou. O Ayrton tentou. Mas aí, o Pedro. Ele não perde. O galo já mete a resposta logo na saída do gol nosso. E olha só. É bola recebendo ali. Tendo espaço pra bater. Uh! Passou raspando a trave. Jogada do Atlético Mineiro. Cruzamento. Olha o nosso zagueiro. Ah, que bonitinho, hein. Ai, que bonitinho o domínio do nosso zagueiro. Pediu pra brincar, né. Os caras estão de sacanagem. A gente vai ser eliminado nessa Libertadores por um erro bizarro desse. Temos mais, né, mano. A gente tá precisando mais de Krakenel nessa partida. Quem sabe agora, garoto. Vai pra cima deles, Kraken. Vai pra lá que eu vou pra cá. Fintou bonito. Levou na linha de fundo. Capricha! Escanteio. Vamos lá. Todo mundo pra grande área. Por enquanto, disputa de pênaltis. O Arana entrou, hein. É mais pra cobrar pênalti, eu acho. Vem bola fechada. De cabeça! Meu camisa 7! É gol do Flamengo! Vamos, mano! Só vai, cara. Só vai, cara. Testada firme. E aí... E aí o Atlético Mineiro vai lá e faz mais um gol. Essa bola pegou na trave. Voltou no pé do cara. 3, mano. 3x2, mano. No agregado, 3x3. Que jogo, cara. São 6 minutos de acréscimo. Vamos ver se dá tempo de mais um lance. Moleque Nel hoje apagado, hein. Essa lesão ali deu uma atrapalhada no nosso rendimento. Aqui, Mateuzinho toca pro Kraken. Vamos lá, moleque. Arana marcando o Krakenel na entrada da área. Pediu um calcanharzinho. Abriu o jogo. Boa bola, hein. Boa bola, garoto. Recebe essa. Gerson tocou. Krakenel ajeitou. Soltou a bomba! Defesa rasga e fim de papo. Vamos pra disputa de pênaltis. É hora da onça beber água, moleque. É hora de separar as crianças dos adultos. Krakenel vai ser o segundo a cobrar. O Ayrton é o primeiro. Não entendi a ideia de colocar o Ayrton. Colocar o Lohan ali, 62. Gerson, 68. Deixando o Arrasca, 76. E o Gabriel Noga, 77. Não entendi a ideia do Tite. Mas ele é o treinador. A gente tem que respeitar. Vem aí o camisa 10 do Galo, hein. Paulinho na batida. Primeira cobrança. Vamos lá. Eu sou muito mais o nosso paredão. É pra pegar, hein. Prepara ali o Paulinho. Sem chance pro Rossi. 1x0 o Galo. Agora é contigo, hein, mano. O Ayrton. Ayrton, nosso ponto é esquerda. Moleque que veio da base. Pra bater de perna à direita. Isso, garoto. O goleiro quase, mano. Quase tocou nela. Segunda do Galo. Vamos lá, Rossi. Pega essa, Rossi. Pega essa, Rossi. Ah! Cara, estão deslocando Rossi em todas. Aí, moleque Nel, hein, rapaziada. Responsa do Krakenel. Experiência de ter disputado uma decisão de Libertadores. E a galera pede, a gente respeita, né. Vocês que estão mandando. Vamos lá bater nessa, cara. Vem no talento. Krakenel na boa. Vai, Krakenel. Vai, Krakenel. Vai, Krakenel. Na trave. No pé da trave, mano. É. É o fantasma das penalidades. Bola caprichosamente. No pezinho da trave, irmão. Agora temos que depender demais do Rossi. Vem pra bola, Rossi. Defendeu. Defendeu, Rossi. Vamos que vamos. Pedroca. Tem que fazer pra empatar. Krakenel, até o momento, é o único que perdeu do Flamengo. Pedro Converti. Vamos, rapaziada. A gente não pode ser o vilão dessa Libertadores. Pega, Rossi. Pega, pega, pega. Só uma que o Rossi adivinhou o canto, velho. As outras três é goleiro de um lado, bola do outro. Aí bota o moleque novo, hein. Lohan na cobrança de canhota no travessão, cara. Na junção da trave com o travessão. Olha o drama. Último pênalti. Se fizer, acaba. O Rossi tem que pegar e a gente tem que converter o nosso último. Se fizer, já era. Arena MRV toda gelada. Pelo amor de Deus, né, cara. No travessão e na rede. Aqui não tem reset, irmão. A gente foi o vilão da Libertadores. Não jogamos nada. O moleque voltou de lesão, é verdade. Mas a gente perdeu um pênalti. Bateu na trave, cara. Agora é buscar o título do brasileiro e em busca da Libertadores o ano que vem. Tava tudo encaminhado pra gente passar, cara. Avançaram aí o Racing. O Palmeiras tirou o Inter. O Independente deu vale o Penharol. Vamos lá então, manos. Enfrentando aí o Botafogo de Ribeirão Preto. Tá uma nuvem preta hoje, né. Tá um clima feião aí pro nosso time. Mas tem que dar a volta por cima. Tem que voltar, mano. E tem que buscar esse título do brasileiro. Agora é obrigação pra gente. Já tem o Pedro com o Kraken. Krakenel mete bola. Tem ali do lado o Gabigol. Rolou. Krakenel dominou. Bateu com força. E é escanteio. Tem mais um escanteio. Mais uma bola. Krakenel... Opa! Mas muito pênalti. O cara deu um rapa ali no Krakenel. Ele ficou revoltado. Vamos, moleque. Vai, meu garoto. Gabigol devolve Krakenel. Prepara a batina. Trave. Hoje tá danado. Hoje eu vou te falar, irmão. Parada tá louca hoje. E aí o Botafogo vem pro ataque. Botafogo de Ribeirão Preto jogando em casa nesse lançamento sozinho com o Rossi. 1x0. E vem de novo. O Botafogo não para de atacar e achar espaço na nossa defesa. O time sentiu, mano. 2x0. O time sentiu a eliminação na Liberta. 2x0. Fora o baile. Aqui o Gabi no Pedro. O Pedro pro Krakenel. É pra fazer, garoto! Vamos! Vamos! Buscar essa Krakenel. É gol. É gol, velho. Não dá pra comemorar muito. A gente tá meio numa... Flamengo! Tá meio numa parada estranha. A eliminação ali. Perdendo o pênalti. Mas vamos fazer os nossos golzinhos de volta. E dar aquela volta por cima, né? No ano que vem tem mais. Segundo tempo tem. O Botafogo vindo de novo. Tentando abrir espaço. E mandou pra longe. Flamengo vem, rapaziada. Acreditando em um pontinho aqui. Salvador na circunstância que a gente tá. Pedro tentou o passe ali. Não vem, né? Foi um toque de mão ali. Mas muito em cima o juiz não ia marcar nunca. Vai, rasca. Pedro. Krake. Krake pro Pedro. Bate pro gol. Pedroca! Quase! Tem bola no cruzamento. O Krakenel sozinho. Oh! No travessão, mano! Mais uma, cara! Teve uma bola na trave. Agora o Manu travessão. Oh! Vamos, vamos, moleque! Tentou ajeitar ali e já era. Meu mosca! Tem boa bola aberta ali na canhota, hein? Moleque, Nel corre pra área. Vai, 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 vai no capricho. Rola, Gabi! Ajeitou. Krakenel bateu na trave de novo, mano! Mas que sacanagem! Vai, 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 vai. Oh, arrasca! Aí tu me complica, né, arrasca? Volta de novo no Mengão. Krakenel. Volta. Não, não foi nada. Não foi nada. Três bolas na trave. A gente fez o gol do Flamengo, mas metemos três na trave. É. A cara do Krakenel até rasgou a máscara, velho. Até rasgou a máscara. Conseguimos manter a liderança porque o Bragantino perdeu a segunda seguida. E o que eu digo pra vocês é que a gente tem que parar e respirar. O clima aqui ficou tenso. Próximo episódio a gente vai jogar mais, cara. Hoje chega que não tá. Tem alguma parada acontecendo. São três bolas na trave no mesmo jogo. E eu vou ser sincero. A gente foi também um dos culpados. Obviamente a gente perdeu o pênalti. Mas só perde quem bate. O moleque foi corajoso de pegar a bola e ir lá pra batida. Vamos ver o que tem aí no próximo episódio. Esse é o Gogol's Pet. Tem o link na descrição. É o pet mais completo e incrível. Já feito pra PES 2021. São mais de 15 mil faces. Quase mil estádios. Uniformes atualizados pra tudo quanto é time. Os times atualizados. As faces pra tudo quanto é time. Série A, Série B, Série C, Série D. Times de estadual também tem face. É realmente incrível. E os times aqui não estão atualizados porque a gente tá numa série. Aí os times contratam automaticamente. Mas se você iniciar uma do zero, vai estar 100%. Tem os option files também. PES 2017, PES 2013, Compete também. Tamo junto é nóis. E até mais.